Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a como baixar no seu celular um aplicativo para organizar os seus arquivos, documentos e fotos no seu celular. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Bom gente, para baixar esse aplicativo, vamos na Play Store do celular e digitar aqui no campo de pesquisa, Gerenciador de Arquivos, logo o primeiro aqui. Está vendo? Tem esse símbolo de uma pasta. E vamos em Instalar. É legal porque ele é prático e deixa tudo o que tem no seu celular, os documentos, num local só, subdividido por pastas. Porque às vezes a gente não acha no celular, fica meio confuso. Então, abrindo esse aplicativo, já fica tudo lá, como mostra aqui nas fotos. Está vendo? Bom, vamos aqui em Abrir. Ele pede para ter acessibilidade no seu dispositivo. Ó, está vendo? Então, aqui tem as imagens, áudio, vídeos, downloads, documentos, aplicativos. Então, ele já mostra quanto que está, o que você tem de armazenamento no celular. E está subdividido por pastas como imagens, áudio, vídeos. Então, você já tem tudo num lugar só organizado, tá? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau.